Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui sapatos lindos. Como eu estou mostrando, gente, essa novidade que chegou pra gente aqui da Visano, que foi esse escarpão clássico aqui na cor nude. E o legal desse sapato, gente, é que ele é todo fosco, olha, napa fosca, maravilhoso. Tem uma palminha macinha aqui na frente, ó. É aquele salto tradicional aqui da Visano, um sapato bico fino, super bonito, sai R$ 149,90. A gente também recebeu reposição do preto, preto liso também, napa liso. Mesmo valor, ele sai R$ 149,90. Aí depois, nesses napa lisos, nós temos também esse outro modelo off-white, com esse brilho lindo de strass aqui na frente. O strass tá aí, gente, super em alta, e esse modelo de sapato ficou maravilhoso. Ele sai R$ 189,90. Depois, napa liso, nós temos os coloridos, olha que lindo esse tom de azul. O valor dele é R$ 139,90. Temos também a cor pink, olha que lindo, o rosa. Também maravilhoso, R$ 139,90. Temos o saltinho taça, gente, esse sapato aqui de saltinho taça é uma gracinha. Ele é da Comfort Flex, palmilha macinha. E ele é um sapatinho, assim, super clássico, dá pra você usar em eventos mais sociais, evento de trabalho, festa, de casamento, formatura. Todas essas coisas ficam super legais também. Olha que saltinho fofo, gente. Lindo. Esse daqui, deixa eu só ver o valor pra vocês. Ele sai R$ 199,90. E depois a gente também tem ele, olha, nessa cor, que é o creme com preto. Bem legalzinho também. Esse daqui sai R$ 219,90. Temos o sapatinho também estilo boneca, que é esse modelinho aqui da Beira Rio. Ele vem aí com a tirinha de fivelinha em cima. É um sapatinho bem legal também. Esses modelinhos, assim, com tirinha, tá super em alta. Esse daqui tá saindo R$ 159,90. Tem, assim, salto bloco também da Modari, com o frentinho um pouquinho mais quadradinha. Esse sai R$ 159,90. Aí da Modari, olha, tem, assim, bicolor. Esse sapato é uma gracinha também, ó. Saltinho médio. Bloquinho. Muito bonito. Olha a frente dele, que gracinha. Ele sai R$ 169,90. Tem a cor creme dele também, olha. Que lindo. Ele vem com uma fivelinha, tipo um mocassin. Fica bem legal. Tem, assim, napa liso. Esse aqui é da Beira Rio. Saltinho um pouquinho menor do que o da Modari. Esse é R$ 159,90. Tem esse aqui, que é o salto bloco da Visano. Esse sapatinho é uma graça, gente. Super lindo, olha. Tradicional. Sai R$ 139,90. Depois, no mesmo estilo, com salto um pouco mais alto. Temos esse, com salto, assim, mais grossinho. Esse é lindo. Esse sapato, gente, deixa eu ver o valor pra vocês. Ele sai, gente, R$ 149,90. Bem lindo, né? Aí, aqui em cima, olha, tem Beira Rio. Saltinho bloquinho também, na cor preta. Esse, ele tem um verniz à frente, na ponteira. R$ 159,90. E o clássico escarpão de saltinho, mais baixinho. Esse aqui da Beira Rio nude. É uma gracinha. Sai R$ 119,90. E a gente tem ele também, olha, na cor preta. O preto verniz. Todo, gente, tem essa palmilha bem massinha da Beira Rio. Então, fica bem confortável. Tá aí, gente. Mostrei um pouquinho o nosso cantinho de sapatos aqui pra vocês. Que tipo de sapato que você mais gosta? Prefere o sapato clássico escarpão? Salta o bloco? Comenta aqui embaixo. Gosto bastante de saber a sua opinião. E vem comprar com a gente. Nosso WhatsApp tá passando aqui. É só chamar a gente lá, que nós enviamos aí pra todo o Brasil. Um beijo, gente. Tem fotos aqui na sequência. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.